Versão Brasileira, Distrito 23 Invejoso sai do meu pé, sai pra lá Cê só fica no meu pé, querendo copiar Vida é assim, mano pra invejar Aperta no fininque, nós vai decolar Operação de manhã cedo, o palmeu beco Eles é otário, ele está com medo Dia a dia é nóis, sempre no plantão Menor revoltado, de fuzil na mão Já passei muita dificuldade na vida Por isso que eu não desperdiço uma batida Quando comecei foi poucos que acreditou Hoje tá vendo que o avião decolou E do meu lado só os puros e verdadeiros Minha mesa hoje já tá cheia de parceiro Tranquilidade pra quem desacreditou Hoje tu pode ver onde o menos enxergou Sai do meu pé, sai pra lá Cê só fica no meu pé, querendo copiar Vida é assim, mano pra invejar Aperta no fininque, nós vai decolar Blusa de time com as joias Tá que eu vulgo nas costas 23 é o elenco e cê vai nem veja Anota que nós tá na moda As patricinha adora Ela sobe o pistão só pra poder me dar Puxei o bonde dos comentado E os mena não tem falha Puxo meu fundamento Arriquei a zero mancado Dente de ouro, sorriso caro Só a mulher que traga As patimas lindas do recreio Joga na minha cara Na relíquia nós a vera Do moço cantando as peças Traça anti tremendo a terra Carro bicho na favela Tenta me pegar, se estrepa Mexe com os pit da merda Sem render, tô rindo a beça Invejoso sai do meu pé Um sai pra lá Cê só fica no meu pé Querendo copiar Vida é assim O mano pra invejar Aperta no fininque Nós vai decolar Caralhado O chefinho tá de 600 E o mano Maurinho de 7 galo Eu tô roletando no cintro, hein Com a preta Margata do lado Tô levando tudo, nós é o coreto Pra até de frente ficar apegado Desfacina algo e bem trajado De cantino, baile posturado Hoje eu lhes reparo macio De drive, de Nike, de Lacostini Colabando meu ovo pra colar comigo Mas onde cê tava quando eu era fodido Honre e lealdade pra quem sempre acreditou E fé pra quem não bota o fé É que antigamente os amigos eram pôs E hoje invejoso não sai do meu pé Agora é fácil, sabe como é Porque eu fiz virar Antes não era assim Hoje quer colar No maciço Polo da Lala Apertando o balão Nós vai decolar Tô fazendo dinheiro E ficando famoso Tô tomando a pista aos amigos do mor Eu lembro do tempo que ruiu Hoje em viagem e dinheiro eu guardo no bão Então não vem dizer o que eu posso fazer Eu sei muito bem onde eu posso chegar Olhando na favela Ela vem de longe pra sentar na VK Puxa o fundamento da minha tropa pra ver Pode procurar marcada tu não vai achar Vai parado vendo a firma crescer Invejoso Invejoso sai do meu pé Um sai pra lá Cê só fica no meu pé querendo copiar Na vida é assim Um mano pra invejar Apertando o fininho Que nós vai decolar Invejoso sai do meu pé Um sai pra lá Cê só fica no meu pé querendo copiar Na vida é assim Um mano pra invejar Apertando o fininho Que nós vai decolar E não vai אומר E nem me voce Cê só fica no meu pé Só fica no meu pé Um parado Que nós vai decolar E não né Seja com a porta Transcrição e Legendas Pedro Negri